Eu vou tentar falar uma coisa um pouco diferente do que o Max acabou de dizer aqui para fomentar uma discussão interessante. Eu acho que a gente tem uma certa responsabilidade sobre as coisas que a gente faz. A diferença entre nós e as outras espécies é essa. A gente tem consciência, a gente está alterando o planeta. Talvez as baleias não tenham essa consciência. Mas antes de começar a falar, eu queria mostrar um pouco. Eu sou arqueólogo, trabalho na região amazônica. Isso aqui é um perfil de solo arqueológico. Ele tem mais ou menos 4 metros de espessura e esse solo é todo antrópico. Ele foi formado pela atividade humana no passado. A base dele data de mais ou menos 4 mil anos atrás. E essa região, esse lugar aqui, é ocupado até o presente. Vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Essa parte é sobre arqueologia, mas vou mostrar poucos objetos arqueológicos. Vou falar mais de plantas e de solos, representando o trabalho que eu coordeno aqui na Universidade de São Paulo. Vou falar um pouco sobre a ideia de neolítico. O que eu tenho feito nos últimos anos, junto com o meu grupo de pesquisa, é criticar a noção de neolítico. A gente pega qualquer manual de arqueologia e de evolução humana. Vivíamos na Idade da Pedra e, de repente, há 10 mil anos atrás, inventamos agricultura, nos tornamos agricultores, a população cresce, vem as cidades e estamos aqui hoje em dia. Essa narrativa é uma narrativa que foi elaborada para o velho mundo. Nós sabemos hoje em dia que a domesticação foi um processo co-evolutivo que levou à modificação de plantas selvagens em plantas domesticadas. Inclusive, isso foi chamado de uma revolução. Talvez seja o arqueólogo mais importante do século XX, o Vir Gordon Child, que chamou esse processo de revolução neolítica. Foi uma revolução no passado da história da humanidade. No entanto, nós sabemos hoje em dia que houve vários centros onde plantas e animais foram domesticadas. Esse mapa aqui fala para nós dos centros de domesticação. Está ruim? Melhorou? Desculpe. Me dá mais um minuto. Não, estou brincando. Estão me ouvindo bem? Desculpe. Esse mapa aqui mostra para nós... Está bom assim? Beleza. Está bom. Desculpe. Os locais onde nós sabemos que ocorreu a domesticação de plantas de maneira independente a partir de 10 mil anos atrás, mais ou menos, pelo planeta. O centro mais conhecido está aqui no Oriente Médio. O Crescente Fértil tem um centro conhecido e importante na Mesoamérica também, mas a China tem dois centros, Nova Guiné. Mas o que é interessante, se a gente olhar para esse mapa, nós temos três centros de domesticação na América do Sul. E desses três centros de domesticação, dois incluem a região amazônica. A América do Sul foi um centro importante de domesticação de plantas e de manejo de vegetal no passado. Se a gente olhar para esse mapa aqui, nós percebemos que, na verdade, a Amazônia, que é a região onde eu trabalho, foi um grande centro de domesticação de plantas. Essas plantas que vocês veem aqui são plantas que são manejadas ou que foram domesticadas na região amazônica. Muitas delas são conhecidas, o guaraná, a mandioca. O milho não é uma planta amazônica, mas ele vem da Mesoamérica e foi, digamos assim, redomesticado na Amazônia. Arroz, batata doce, cacau, que é uma planta que saiu da Amazônia e foi para a Mesoamérica também. Então, a Amazônia... Obrigado. É um local importante de produção de plantas domesticadas e de verificação de plantas também no passado. E como é que a gente sabe disso? Porque a gente faz escavações arqueológicas, encontra pequenos vestígios de plantas, micro vestígios de plantas, carbonizadas, microscópicas, e estudamos isso no laboratório. Por exemplo, eu tenho trabalhado nesse local aqui, no sítio Teutônio, as margens do Rio Madeira, lá em Rondônia, esse rio foi represado pela barragem de Santo Antônio. E as nossas escavações... Opa, perdão. Isso aqui é a equipe, né? Inclusive, está no campo agora. Tem mostrado... Nós temos exposto solos arqueológicos datados em mais ou menos 6 mil anos, onde micro vestígios de plantas são identificados, nos permitem falar sobre esse processo de domesticação. Aqui é um exemplo desses solos antrópicos que nós temos estudado. Essa aqui é a equipe que tem trabalhado com a gente nessas escavações. O que é interessante, então, se a gente olhar para toda a Amazônia, pensando naquele mapa que eu mostrei para vocês, nós temos mais ou menos 140 espécies que foram domesticadas na Amazônia. Mas o que é interessante dessa figura aqui? 70% dessas espécies são árvores ou arbustos. Árvore é muito importante. Quando a gente pensa em planta domesticada, a gente pensa em arroz, em milho, em batata. Mas aqui na região tropical e na Amazônia, as árvores têm um papel fundamental. Tanto que o Claude Lévi-Strauss, talvez um dos grandes antropólogos do século XX, quando escreveu sobre isso, dizia que era muito difícil separar o que era selvagem do que era natural aqui nas regiões supicais das Américas. Essa fronteira é uma fronteira muito tênue. O que me leva a criticar a ideia de domesticação, a ideia de um neolítico aqui no Novo Mundo. Se a gente olhar, a professora Manuero Carneiro da Cunha publicou recentemente um artigo muito interessante na revista Piauí, onde ela faz uma descrição. Além da questão da domesticação de plantas, o que a gente percebe entre os agricultores amazônicos, isso vale para a Mata Atlântica e Cerrado também, é uma ideia de produção de diversidade. A gente tem mais de 100 variedades de mandioca no Alto Rio Negro, 56 variedades de batata doce entre os índios caiapós, 52 tipos de favas entre os canelas, mais de 70 tipos de pimenta entre os nossos colegas balinhos que acabaram de falar aqui. Então a ideia de produção, a curiosidade para produzir diversidade é uma coisa muito importante, de consciência. Talvez isso seja uma coisa que caracterize a nossa espécie. E se a gente olha, onde é que esse processo está acontecendo? Em locais como esse aqui. Se a gente chega, está tendo interferência, né? Desculpe, posso falar desse aqui? Deixa eu só me localizar. Está ligado? Beleza. Se a gente olha para esse lugar aqui, por exemplo, isso aqui parece um lugar sujo, um quintal cheio de mato, mas isso aqui, na verdade, é um local, é um quintal de verdade, está sobre um sítio arqueológico na região de Parintins, lá no Amazonas. O que a gente percebe aqui? Tem um monte de planta sendo cultivada ali. É um local de cultivo de plantas que são importantes, mas é um local de experimentação também, onde plantas que vêm da floresta são testadas. Então, isso que parece ser um mato, um lugar sujo, na verdade, está cheio de planta importante que é cultivada e é experimentada ali. E esses locais, normalmente é muito comum que esses locais, esses quintais contemporâneos na Amazônia, estejam localizados sob sítios arqueológicos. Esses solos escuros que vocês veem aqui são terras pretas, terras pretas de índio. São solos antrópicos formados pela atividade humana no passado, são superférteis, superprodutivos, e vocês percebem, ver, para quem trabalha com solos aqui, o contato entre o que é solo antrópico, artificial, e o solo natural é muito bem marcado. Esses solos têm mais de mil anos, nesse caso aqui, o século sete depois de Cristo. Eles são cultivados e são importantes até hoje. Vou passar por isso aqui. Mas o que é interessante se a gente pensar naquele quintal que eu mostrei para vocês, que parece aquela roça suja ali. No fundo desse quintal tem um castanhal. E esse castanhal, nós sabemos hoje em dia que castanhais podem produzir durante mais de 500 anos. Uma vez plantadas as castanhas, elas têm uma vida produtiva que é muito longa também. A gente tem uma combinação interessante ali, entre plantas de ciclo curto, que estão ali no quintal, e árvores que são cultivadas no fundo daquele quintal. O que é interessante, no entanto? Muitas dessas árvores, tecnicamente falando, não foram domesticadas. E é provável, por que elas são tão produtivas assim? De onde vem o segredo dessa produtividade? Volto um pouco à apresentação do Max. Pode ser que a fauna que vivia aqui no Pleistoceno, que foi extinta, teve um papel importante na sua seleção. Nós sabemos que várias dessas plantas são conhecidas como frutas de megafauna. Algumas são bem conhecidas, né? Jatobá, Babassu, Genipapo, Marulinho, Moela de Mutum, Cupuaçu, Urucuri, Piquiá. Qual que é a ideia aqui? Que essas plantas foram consumidas e selecionadas pela megafauna que vivia aqui. O que é a megafauna? Eram aqueles grandes animais. Aqui com o microfone. Tudo bem? Estão me ouvindo? Beleza. O que é essa megafauna? Eram os grandes animais, grandes mamíferos, mastodonte, mamute, tigre, dente de sábio, preguiça gigante, que viveram aqui, que foram extintos há mais ou menos 10 mil anos atrás. Existe um debate se foi ação humana ou natural que levou a essa extinção. Mas o que é interessante? As populações indígenas assumiram o papel dessa megafauna e continuaram a consumir essas plantas e aumentar ainda mais o processo de seleção. Uma outra coisa interessante, então, o que eu quis dizer até agora aqui, que a diversidade amazônica tem um papel importante gerado pela atividade humana nos últimos 10 mil anos, mas mesmo antes da chegada dos primeiros seres humanos aqui nas Américas, a ação dessa megafauna que viveu aqui durante milhares de anos também tem um papel importante em selecionando para essas frutas. Tem um trabalho muito legal que saiu alguns anos atrás na revista Science, onde os autores fizeram o quê? Eles fizeram uma contagem do número de espécies, do número de árvores que existem na Amazônia, do número de espécies de árvores que existem na Amazônia. E os resultados são muito interessantes. O que eles mostram para nós? Que tem 16 mil espécies de árvores na Amazônia, só que dessas 16 mil espécies, só 227, mais ou menos, dessas 16 mil espécies, totalizam quase metade de todas as árvores presentes na Amazônia. Qual que é a ideia aqui? Eles chamam essas espécies de hiperdominantes, elas estão sobre representadas no registro botânico. E que espécies são essas? Se a gente pegar as 10 mais hiperdominantes da Amazônia, qual que é a árvore mais comum na Amazônia? É o açaí do mato. Qual que é a sexta espécie mais comum? É o açaí do Pará, que é um produto de exportação, que gera dinheiro, que tem uma cadeia produtiva importante no norte do Brasil. É uma planta, tecnicamente falando, selvagem, mas é um produto de exportação muito importante. O que eu quero dizer aqui? Duas coisas importantes. Primeiro, para mim, isso quer dizer o quê? Isso é seleção humana durante os últimos 10 mil anos. Essas plantas são economicamente e simbolicamente muito importantes. O fato de elas estarem sobre representadas quer dizer o quê? Que as populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas estão consumindo e selecionando essas plantas. Mas mais do que isso, o que é interessante, são plantas que são objetivas, do ponto de vista evolutivo e genético, são plantas selvagens. A gente tem que rediscutir o que quer dizer selvagem. Porque elas têm um papel fundamental da construção dessas paisagens que compõem a região amazônica. Então, o ponto aqui é dizer o quê? O limite entre o que é selvagem e o que é natural, o que é cultural, é um limite que é muito tênue. Aqui um exemplo, para quem não conhece, nunca viu, um açaí, esse aqui é o açaí, não é o açaí do Pará, é o açaí do mato lá na Amazônia Central. E se a gente for olhar essa ali, eu mostrei as 10 mais ali, o açaí está na cabeça daquela lista. Mas se a gente for olhar para as outras plantas hiperdominantes, a gente vai ver o quê? A castanha, o ingá, o cacau, o abil, o mapatique, a uva da Amazônia. Então, um monte de plantas importantes, uma vez mais, que são super representadas, são hiperdominantes. Se a gente sair da Amazônia e for para a Mata Atlântica, eu imagino que a gente vai poder incluir o quê? Jabuticaba, goiaba. A goiaba cresce aqui em São Paulo, em qualquer lugar. Esse limite entre o que é selvagem e o que é urbano é muito tênue, nesse caso. Só um exemplo rapidinho aqui. Bom, eu gosto de usar essa imagem, que ela mostra para nós. Se vocês olharem para essa imagem aqui, o que a gente está vendo? Uma floresta, uma área típica de florestas de transição na Amazônia. Áreas de mata e áreas abertas pela criação de gado. Isso é na Amazônia equatoriana. Dê uma olhada na escala aqui. 875 metros é uma área relativamente pequena. Bom, foi feito um sobrevoo nessa região, usando uma tecnologia, não vou ter tempo de falar aqui, chamada LIDAR. E esse mesmo local, tudo que vocês estão vendo aqui, que é retangular ao quadrado, é sítio arqueológico. Então, essa paisagem, que parece ser uma paisagem, deixa eu voltar aqui, natural, uma floresta pristina sendo destruída pelo desmatamento, na verdade, é uma paisagem que está repleta de evidências arqueológicas. Vocês estão vendo aqui? Tudo que é quadrado, retângulo, esses alinhamentos todos aqui, não tem nenhum lugar nessa imagem. Nós não vemos essas formas geométricas, e essas formas geométricas são sítios arqueológicos. Isso quer dizer o quê? Evidência que mostra para nós, corrobora que eu falei anteriormente, a natureza amazônica foi modificada pela atividade humana no passado. Tinha muita gente vivendo na Amazônia antes da conquista europeia, e as populações reginas sofreram muito com o impacto da colonização. Então, não dá para tratar a floresta amazônica como uma paisagem puramente natural. Ela é uma paisagem antrópica também, ela tem uma influência humana muito importante na sua constituição. E eu tenho trabalhado, em um dos locais que eu trabalho atualmente, é lá no estado do Acre. Lá no Acre, nós temos mais de 500 estruturas como essas geométricas, que têm sido reveladas nos últimos anos por conta do desmatamento. A gente tem feito escavações arqueológicas, com estradas, ontículos, estradas, conectando esses sítios. Isso aqui era coberto de floresta até 40 anos atrás. Essa floresta foi destruída nos últimos anos por causa da criação de gado. O que a gente tem encontrado nas nossas escavações arqueológicas? De novo, além de cerâmica e outros materiais, um padrão de consumo de plantas que combina palmeiras, como é o caso de palmeiras aqui, ou castanhas, mas também maracujá, milho, castanha do Pará, muricicis. É uma estratégia adaptativa que combina o manejo de árvores e manejo de plantas de ciclo curto também. Então, o que é interessante nos dados do Acre também? A gente tem uma coisa que é muito legal, que diz o quê? Que houve um processo, normalmente, nessa parte do Acre, da cobertura vegetal, são matas de bambu. As evidências paleoecológicas mostram para nós o quê? Que houve um processo de conversão de matas de palmeiras, de matas de bambu, por matas de palmeiras. Quando a gente pensa em ocupar locais de floresta, locais tropicais, como a Amazônia, qual é o nosso modelo? É destruir a floresta para plantar capim, ou plantar soja, ou plantar milho, qualquer outra coisa. O que a gente está vendo aqui no passado? A conversão de um tipo de floresta em outro tipo de floresta, o que é uma coisa interessante, na qual a gente não está acostumada a pensar. Saindo um pouco da Amazônia, e já chegando para o final dessa apresentação, se a gente for olhar para o sul do Brasil, tem uma coisa parecida acontecendo também, que a arqueologia está mostrando. Que é o quê? Que as matas de araucária no sul do Brasil, elas se expandiram a partir de mais ou menos mil anos atrás. Quando a gente pensa no sul do Brasil, a gente pensa na araucária, natureza, mata atlântica, da serra lá de Gramado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, essas matas de araucária. Mas a gente sabe que o quê? Que aumenta a frequência de pólenes de araucária, juntamente com a presença de um tipo de sítio arqueológico, que são as casas subterrâneas. Esses buracos que vocês estão vendo aqui eram habitações indígenas, estruturas de terra. No passado, eram construídas em locais de moradia. Então, quando aumenta o tamanho das casas subterrâneas, a quantidade delas no registro arqueológico, a partir de mais ou menos mil anos atrás, aumenta muito a frequência de pólen de araucária também. Parece que existe uma correlação muito forte entre a expansão das matas de araucária e a expansão desse modo de vida no passado amazônico. Não dá para separar essas duas coisas na minha perspectiva. E aí, então, o que a gente percebe? Que existe um padrão de consumo interessante, que a gente pode caracterizar para as regiões tupicais. Muita árvore que é importante, o consumo de árvore é muito importante. Raízes, tubérculos e leguminosas é uma coisa que é muito importante também. Qual é a diferença de você plantar milho, ou plantar arroz, ou plantar trigo e plantar um tubérculo? A mandioca pode armazenar até há três anos na roça. A questão da armazenagem, que é tão importante aqui nos trópicos, ela é resolvida pelas próprias características que essas plantas têm. Poucos cereais, uma pesca diversificada e uma pequena importância relativa à caça. Mas o que é mais importante, acho que a gente fala hoje aqui, é o quê? É a produção da diversidade. O que a gente percebe nessa história coevolutiva de ocupação das áreas tupicais é um esforço constante, a meu ver, consciente, não é inconsciente, porque acho que essa dimensão é importante, de produção de diversidade biológica, diversidade de plantas. E essa produção de diversidade, ela caminha junto com o quê? Com o processo de diversidade biológica, ela caminhou junto com o processo de produção de diversidade cultural também. Se a gente for olhar para a região amazônica, a quantidade de línguas indígenas faladas na Amazônia está entre as maiores do mundo. Esse mapa aqui mostra para nós as famílias linguísticas. Cada cor aqui representa uma família linguística diferente. Para vocês terem uma ideia, se a gente for olhar para a Europa, quase todas as línguas europeias pertencem a uma única família linguística, que é a família indo-europeia. Português, espanhol, polonês, as línguas celtas, inglês, alemão, uma única família linguística. Nós temos depois o basco, que é uma língua isolada, e nós temos as línguas fino-húnglicas, o finlandês, o húngaro e o estoniano, que estão ali na região do Báltico, na Europa Central. Todas as outras línguas da Europa, uma única família, uma única cor. Aqui, na região amazônica, nós temos dezenas de línguas diferentes. Famílias linguísticas diferentes, independentes, que não são mutuamente... Línguas que não são mutuamente inteligíveis entre si. Isso aqui é o quê? É diversidade cultural. E essa diversidade cultural, ela emergiu, ao longo dos milênios, paralelamente à emergência dessa diversidade biológica também. Não dá para separar essas duas dimensões. 300 línguas, 50 unidades genealógicas diferentes. Isso é muita diversidade cultural. Então, quais são as conclusões aqui? A gente tem uma história profunda de manejo de plantas, que se iniciou mesmo antes a presença humana, através da ação na megafauna, mas que foi amplificada em grande escala pelos povos indígenas ao longo dos séculos até o presente. No caso das florestas tropicais, o patrimônio natural não é só natural, ele é cultural também. Ele é resultado da atividade humana, ele tem que ser entendido dessa maneira. Não dá para dissociar essas duas dimensões. A gente tem que olhar para as nossas matas como se elas fossem bibliotecas. Tem muita informação que a gente está começando a entender agora. Quem detém, quem conhece isso profundamente, de maneira sofisticada, são as populações tradicionais. Indígenas, ribeirinhas, quilombolas. A gente tem que aprender muito ainda com essas populações e também olhando para essas formas do passado. Fruta não é sobremesa. A gente pensa em fruta como café da manhã, sobremesa. Na verdade, as frutas são um componente importante dessas dietas, que são centenárias. E acho que o que é fundamental aqui, nós não sabemos manejar a abundância. Nós somos herdeiros de uma tradição intelectual que foi forjada em regiões de clima semiárido, no Oriente Médio, com limitações ambientais muito sérias. E viver nos trópicos é o quê? Lidar com abundância e não com escassez. A gente não sabe manejar a abundância. O desafio para nós, olhando para esses modos de vida contemporâneos no passado também, é encontrar maneiras de manejar essa abundância. Obrigado. 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 Obrigado.